Vamos lá, rapaziada. Muito boa tarde, uma hora da tarde, mais 40 minutos, é o canal do Farid ao vivo, aqui do CT Presidente Luiz Carvalho, numa tarde agitadíssima, numa tarde agitadíssima, neste dia 3 de agosto, quinta-feira, porque além da coletiva de apresentação de Lucas Bessosi, ponta argentino e também do centroavante ítalo-brasileiro João Pedro, teremos, a partir das 13 e meia da tarde, um jogo treino entre o Grêmio e também o São José de Porto Alegre. E também, rapaziada, mais à noite, a partir das 19 horas, também aqui no canal do Farid, Sérgio Boaz, Gabriel Barreto Germano, Farid Germano Filho e eu, arroba passarinho95, estaremos com vocês no Bate-Papo com o Farid, das 7 às 8 horas da noite. Então, não se percam aí na contagem, tá? Três lives, uma começando agora com a coletiva de apresentação de Bessosi e João Pedro, também às 13 e meia da tarde, jogo treino entre Grêmio e São José de Porto Alegre, e depois, grande juarez, e depois, a partir das 7 horas da noite, estaremos no ar com o Bate-Papo com o Farid, recebendo o Sérgio Boaz, Gabriel Barreto Germano e arroba passarinho95. 73 pessoas aqui, rapaziada, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, vou cumprimentar os meus colegas que já estão aqui comigo, Caju Tricolor, Gabriel Lauxen, Lucas do CCD, tamo junto, aí ó, o Cajuzinho adora participar aqui com a gente. Então, cara, seguinte, somos nós quatro por enquanto aqui, daqui a pouco essa sala, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vai ficar lotada, tá? Agora as coletivas, a maioria já estão lotando, a gente já teve um panorama de coletiva cheia já, obviamente, no Soares e também no Luan, e hoje não vai ser diferente na apresentação de João Pedro e Lucas Bessosi. Eu quero saudar os nossos parceiros comerciais, KTO, Gimo, Centauro, Marrone, Zapay e Marquespan. A KTO é o seguinte, rapaziada, na KTO, tu vai brincar, tu vai te divertir, esportes de A a Z, e quando tu jogar a primeira vez lá, tu vai conseguir o cupom FARID10, ele vai te dar 10% a mais no valor do teu primeiro depósito, tá certo? E aqui na descrição dessa live tem ali direitinho o link, tu vai entrar nesse link e vai ficar na cara do gol pra brincar, te divertir lá na KTO. Ó, também Gimo, qualidade comprovada, galera da Gimo, deixa eu dar um recado pra vocês. Eu, o meu apartamento, ele é do lado de um matagal, e eu tô cheio, cheio de mosca no meu apartamento. É claro que eu usei o meu inseticida, o meu Gimo, pra matar as moscas, e agora tá tudo limpinho só por causa da Gimo. Um beijo pra vocês, muito obrigado por me auxiliarem nessa, vocês sabem, né? Gimo, qualidade comprovada. Também Centauro, loja de artigos esportivos, tá chegando o dia dos pais, e vai garantir o presente do teu paizão lá na Centauro. O FARID também te dá desconto, e aqui na descrição dessa live também tem o cupom do FARIDO. Marrone, distribuidora de gás e água mineral. A Marrone hidrata a equipe do canal do FARID nas lives, inclusive, a minha aguinha da Marrone tá aqui guardadinha, porque hoje, olha, serão horas aqui no CT Presidente Luiz Carvalho trocando uma ideia com vocês. Também, ZAPEI, tá com problema no teu veículo, licenciamento, IPVA, ZAPEI te auxilia. Se fala ZAPAI, se escreve ZAPEI, como tá aqui embaixo, Z-A-P-A-Y. E também, Marques Pan, para nós o pão é sagrado, mais de 11 milhões de pães franceses por dia. Lembrando, a Marques Pan apoia o Grêmio, apoia o Inter, apoia o futebol gaúcho e também apoia o canal do FARIDO. Alô, meu querido Marcelo Marques, aquele abraço, tamo junto. E quem tá junto comigo também nesta tarde de quinta-feira é ele, Roger do Amaral na técnica, hoje diretamente do estúdio do FARIDO. Salve, salve, Roginho. Salve, salve, galera. Salve, salve pra todos aí. Grande coletiva hoje e depois, né, a gente tem o jogo treino, né, que vai ser uma tarde de muitas emoções um dia, né, que logo à noite tem também a live ali com o FARIDO, o Sérgio Boaz, o Passarinho, o Gabi. Então, hoje vai ser um dia repleto de emoções. É isso aí, Roginho, é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, ó, eu tô aqui, Roginho, e vou falar pra audiência, eu tô com um notebook em que eu tenho acesso às mensagens, mas às vezes a internet vai caindo um pouco, então o que der pra ler, eu leio, e tu aí do estúdio também vai me auxiliando com as mensagens. As mensagens da rapaziada, vamos trocar essa ideia com todo mundo. Mas antes, Roginho, eu vou falar um pouquinho sobre o Lucas Bessosi e também sobre João Pedro Galvão, tá, e tô me auxiliando aqui do site do Grêmio pra essas informações, até porque o Grêmio, no último domingo, né, surpreendeu a todos na véspera da partida contra o Goiás, anunciando Lucas Bessosi. A gente tava vendo algumas notícias em relação a ele, mas o argentino que todos estavam esperando pra ser anunciado pelo Grêmio era Mateu Coronel, do Atlético Tucumã, e acabou vindo o Lucas Bessosi. Lembrando, a janela de transferências foi encerrada, né, ontem, de ontem pra hoje, à meia-noite, então, o argentino que veio não foi Mateu Coronel do Atlético Tucumã, foi Lucas Bessosi. Ele que estava emprestado ao Central Córdoba, pertence ao Lanús e veio para o Grêmio. Vamos lá, atacante de... algumas informações sobre ele, tá, rapaziada? 20 anos, o Lucas Bessosi, ele é atacante de velocidade natural de Lanús, inclusive, ontem ele deu uma entrevista muito legal pra rapaziada da Grêmio TV falando que ele estava em Lanús no tricampeonato da América do Grêmio. É óbvio, né, que era um jogador do Lanús, estava no espaço do Lanús e viu, em loco, a partida entre Lanús 1, Grêmio 2, a conquista do tricampeonato da América. Inclusive, Roginho, daqui a pouco a gente vai também colocar essa entrevista do Bessosi pra ilustrar um pouquinho essas informações. Quero mandar um abraço pro meu amigo Michael Speyner. Tamo junto, meu querido. Forte abraço, mandou um recado no Whats aqui, eu consegui receber a prévia da mensagem dele. Então é isso, rapaziada. Lucas Bessosi, do Lanús, que atuou pelo Central Córdoba na última temporada. A apresentação vai ocorrer daqui a pouquinho. Duas e meia da tarde tá marcada a apresentação dessa dupla aí, tá, rapaziada? Então vamos ficar de olho aí. Às vezes dá uma atrasada, tem aquela famosa margem de erro, né, para mais ou para menos. Às vezes o cara dá uma atrasada, às vezes o cara vem antes, e hoje, no caso, os caras podem vir antes, podem vir depois, pode vir na hora, mas está marcada para as duas e meia da tarde a dupla coletiva de Lucas Bessosi e também de João Pedro Galvão. Bom, vamos falar também sobre a seleção argentina, né? O Lucas Bessosi atuou pela seleção argentina, falou sobre isso em entrevista para a rapaziada da Grêmio TV. Falou sobre também situações como a adaptação, como as primeiras conversas com os jogadores estrangeiros do Grêmio. Ele falou que conversou com o Cristaldo, conversou também com o Matias Vilaçante. Falou do Reinaldo, que o Reinaldo é muito gente boa e tudo mais. A gente sabe, né, carisma não falta para o Reinaldo fazendo amizade aí com o Lucas Bessosi. Outra coisa que foi muito interessante de se observar é que no treino de ontem, ontem o Lucas Bessosi realizou o seu primeiro treino aqui no Grêmio, em determinado momento o técnico Renato Portaluppi chamou ele para uma conversa em particular, e o Bessosi foi em direção ao técnico Renato Portaluppi e o Fábio fez um trabalho de tradução entre os dois aí, né? Pequenos detalhes dessa adaptação aí do Lucas Bessosi, que realizou o seu primeiro treinamento com o Grêmio ontem. O outro reforço do Grêmio é João Pedro Galvão. João Pedro Galvão, centroavante, tá? 31 anos, estava atuando no Fenerbahçe. Era colega do outro cara lá, que foi contratado a peso de ouro, hein? Olha, quem fará mais gols? João Pedro com a Tricolor ou Enervalência com a Colorada? Alô, Cateó, hein? Essa ódio aí, eu tô colocando as minhas fichas todas no João Pedro, mas vamos lá, vamos deixar os caras de lado aqui, ó. João Pedro, 31 anos, tá? Experiente, defendia o Fenerbahçe e também daqui a pouquinho será apresentado aqui no CT, presidente Luiz Carvalho junto com Bessosi. O João Pedro é natural de Ipatinga, foi revelado pelo Atlético Mineiro no ano de 2010. E uma curiosidade envolvendo o João Pedro, a estreia dele como profissional foi no Estádio Olímpico, jogando pelo Atlético Mineiro. Na oportunidade, o Grêmio venceu o Galo pelo placar de 2x0, gols de Hugo. Saudades do Hugo, hein, rapaziada? Lembram do Hugo? Levantou certa vez um caixão vermelho numa conquista de gauchão do Grêmio. O Hugo fez dois gols naquela partida, que marcou a estreia do João Pedro como atleta profissional. Ele não tem boas recordações daquele jogo, porque além da derrota do Atlético Mineiro, ele também foi expulso com dois cartões amarelos. Mas isso é passado, né? Depois, o João Pedro foi negociado pro Palermo, da Itália, na sua primeira transferência para o exterior. Depois do Palermo, passou pelo Vitória de Guimarães, antes de se transferir para o Penharol do Uruguai. Ou seja, voltando ao futebol sul-americano. 2012, o João Pedro, rapaziada, vocês vão lembrar agora da época que eu vou me referir para vocês. Vocês lembram que em 2011, a final da Libertadores da América foi entre Santos e Penharol? Santos e Penharol jogaram a final da Libertadores, o Neymar terminou com os jogos, o Ganso estava jogando demais. E o João Pedro chamou a atenção do time do Santos e aí, no ano seguinte, ele vem jogar no Santos. Grande Léo vem jogar no Santos e acaba tendo aí uma passagem não muito destacada pela equipe da Vila Belmiro. E aí, no ano seguinte, ele acaba indo para o Estoril Praia, em Portugal. Voltando para Portugal. Bom, vamos seguir aqui. Em 2014, o João Pedro volta para o futebol italiano para jogar no Cagliari. E aí foram oito temporadas consecutivas atuando pela equipe italiana, ganhando muito destaque como artilheiro. E se naturalizando. Onde foi convocado aí para a seleção italiana no ano passado, 2022, durante a repescagem para a Copa do Mundo do Qatar de 2022. E vocês sabem, né? Nessa repescagem, a Itália acabou se dando mal e ficou de fora de mais uma Copa do Mundo. Falando um pouquinho do João Pedro na categoria de base, tá? O João Pedro jogou na seleção brasileira Sub-17 no ano de 2009, na Copa Sendai. Jogou com atletas como o goleiro Alisson, como o próprio Ederson, com o Felipe Coutinho. Enfim, diversos jogadores estavam naquela seleção de 2009, Sub-17, que jogou a Copa Sendai. Então tá aí, rapaziada, a ficha do João Pedro. João Pedro do Santos Galvão, 31 anos, ele que é de 92, nasceu em Ipatinga. Atlético Mineiro, Palermo, Vitória de Guimarães, Penharol, Santos, Estoril Praia, Cagliari e Fenerbati. As suas conquistas como atleta, torneio de verão do Uruguai, Recopa Sul-Americana e Copa da Turquia. Essa Recopa Sul-Americana foi justamente pelo time do Santos, tá certo? Meu querido Roger do Amaral, grande Roginho, o homem que testa também, aqui ajuda a testar o som, vez que outra, da coletiva. Já é um astro, teve só duas vezes aqui no CT, mas já é um astro do canal, né, Roginho? Ô, Roginho, tá me ouvindo aí? Tô, tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Ouço bem, ouço bem. Roginho, vamos colocar aquela entrevista do Bessozzi? Será que rola? Bora, bora. Então tá, vamos lá, vamos ouvir as primeiras palavras de Lucas Bessozzi, como jogador do Grêmio, em entrevista pra rapaziada da Grêmio TV. Um abraço aqui, tava um pouquinho o Juarez aqui, agora ele saiu e ia mandar um abraço pra ele. Mas vamos lá, Grêmio TV, Lucas Bessozzi, primeiras palavras como jogador do Grêmio. E aí? Não, eu me considero um jogador que tem um bom arranque no velocidade. Eu gosto muito de jogar mano-a-mano, um contra-uno, tudo o que é gambetear e apreciar, me gosto muito e acho que é o que mais me descarta. Foi o primeiro torneio que tive o privilégio de ir com a seleção e foi um orgulho muito grande poder representar a camiseta da seleção e mais ter conseguido o objetivo de ganhar esse torneio. Foi algo muito lindo e estava muito feliz uma vez conseguido o objetivo. A verdade é que sim, eu vi na final do Libertadores 2017, estava na cancha, fui a ver. E depois, obviamente, é um clube enorme, eu conheço por isso, me gosto muito de jogar futebol, que eu conheço também os jogadores como Ronaldinho, que eu segui muito, mais que nada por vídeo, que eu conheço porque é um clube enorme. A verdade é que tive o privilégio de vir à cancha e, naquele momento, não havia... Não havia... Não havia... Não havia... Não havia... Não havia... Por o tema da pandemia, mas me encontrei com... Me saquei a foto porque me parecia um estadio hermoso, muito imponente e, na verdade, agora tenho muita vontade de jogar com gente aí porque é um estadio muito imponente e me imagino com gente mais ainda. Não, a verdade é que foi uma loucura. Apenas saí a notícia, tinha os mensagens, a solitude de Instagram explotado e também antes, que antes, quando se havia rumoreado, já tinha muitos mensagens em Instagram, assim que foi uma loucura hermosa. Não, a verdade é que é muito feliz que um clube tão grande como o Gremio queira contar comigo e, na verdade, até que se deu tudo estava um pouco ansioso, mas, bem, está muito feliz agora que se deu, assim que, nada, espero poder dar o melhor de mim para o clube e para os companheiros. O que foi um clube de futebol? Hoje estivemos um pouco falando com Crisaldo, com Villasanti, com Carvalho, com o uruguai, e, com o Suárez intercambiou uma ou duas palavras, me deu um pouco de vergonha, porque eu oi na tela, assim que ainda me deu um pouco de vergonha, mas, sim, também hoje pegamos muito onda com Reinaldo, que é muito boa onda, assim que já, mais ou menos, me vou adaptando ao grupo. Espero que possa adaptarme o mais rápido possível e da melhor maneira, para ter um crescimento personal e poder aportar ao equipe, e que seja um crescimento de ambos, tanto do equipe como do pessoal. Espero poder rendir como o vim fazendo no último clube, poder fazer as coisas bem, e poder fazer com o equipe, junto com o equipe, cumplir todos os objetivos que estem à disposição. Eu quero agradecer-lhe por todo o carinho e que estou muito entusiasmado por já jogar na Arena do Grêmio com toda a hinchada. Muito bom, muito bom. Está aí Lucas Bessosi, as primeiras palavras como jogador do Grêmio. Daqui a pouquinho, a apresentação oficial a partir das duas e meia da tarde. Roginho, eu já peguei mais algumas situações aqui no CP, então eu vou te pedir uma gentileza. Tem outros dois vídeos muito legais dos gols, do anúncio do João Pedro e também do Lucas. São dois vídeos diferentes. Também estão ali no YouTube do Grêmio também. São vídeos legais da gente ilustrar aqui, enquanto a gente aguarda o Lucas Bessosi e também o João Pedro, se tu puder daqui a pouco ir colocando no ponto também esses vídeos. Eu te agradeço, beleza Roginho? Beleza, qual que é o vídeo? Eles estão ali no YouTube do Grêmio. João Pedro é o novo reforço do Grêmio e Lucas Bessosi. Isso, daqui a pouquinho eu vou te pedir eles. A gente faz ao vivo aqui mesmo, rapaziada, para facilitar a comunicação. Enquanto isso, meu querido Roginho, eu vou ler alguns comentários então, rapaziada. Ainda não li nenhum comentário aqui. Vamos lá. O Eric Silva está aqui com a gente. Obrigado, Eric. Rogério Oliveira, cadê o Farinha? Murizada Farid, às sete horas da noite, hoje no bate-papo com o Farid, juntamente comigo, juntamente com o Gabriel Barreto Germano e também com o Sérgio Boaz. Serginho Boaz é comigo mesmo. Quem mais aqui? Data do título. Ah, boa. Roginho, consegue me salvar nessa? A data ali depois do título está 2 do 8 que eu botei. Dei uma babada aí, Roginho. Depois bota 3 do 8 para nós do título ali. Quem mais aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Diego Mazul, meu parceiro Diego Mazul. Está sempre ligado aqui. Estamos juntos. MD Baladeiro, passarinho se matando com o Gimo. Gimo está me auxiliando demais, rapaziada. João Pedro, 23 jogos, 7 gols no Penharol de Montevideo. Falou o Pablo Ordonez. Valeu, Pablo! Lá de Montevideo, o Pablo, provavelmente acompanhou a passagem do João Pedro. Fala para nós aí, Pablo, o que tu achou do João Pedro jogando aí em Montevideo? Christian Renan, meu pai é muito fã do canal. Consegue mandar um abraço para ele? O nome dele é Marcelo Mota. Somos de Campo Bom. Valeu, Marcelo! Abraço para o Marcelo, pai do Christian Renan, fã aqui do canal do Farid. Tamo junto, Marcelo. Quem mais aqui ligado? Ah, não tinha visto a Mauri. Vem de Mauri. Tamo junto. É isso aí, eu estava concentrado aqui no chat do parceiro. Tamo junto. Meu, deixa eu até mostrar aqui. Vamos mostrar aqui. A sala já está começando a tomar forma aqui, Roginho. Peraí. Aqui é a minha CPU, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha os colegas todos aqui. É, isso aí. Léo, Mauri, Gabriel. É, isso aí. Jogão. Jogão. Turma toda aí chegando. Devagarinho. Daqui a pouquinho, duas e meia da tarde, tem a coletiva de apresentação de Bessós e João Pedro. E o Rodrigo Eli, quando será apresentado o parceiro? Boa, cara. Marquinhos Batista. Vamos falar um pouquinho mais de reforços e depois, Roginho, eu vou te pedir a gentileza de colocar aqueles dois vídeos para nós. Mas, o Rodrigo Eli, tá? Eu acredito que na semana que vem, né? Porque o Grêmio joga agora contra o Vasco da Gama a partir das quatro horas da tarde no próximo domingo, no São Januário. Depois o Grêmio só joga no outro domingo. No Dia dos Pais. Então, o Grêmio vai ter uma semana inteira aí para trabalhar e também para apresentar esses novos reforços. Porque, além do Rodrigo Eli, o Grêmio também contratou o goleiro Kaique. Goleiro Kaique do Ipiranga de Erechim. Vocês lembram, né? O goleiro Kaique defendeu o pênalti do Luizito Soares pelo gauchão. Foi muito bem contra o Grêmio. Muito bem, tá? 26 anos. Ele que é natural de Salvador, na Bahia, e estava no Ipiranga. Ainda jogou pelo Vitória, onde ele começa a carreira. O Kaique, quando ele inicia a carreira no Vitória da Bahia, ele é cotado, se eu não me engano, até nas seleções de base, se não estou enganado, tá? É, exatamente. Ele chega a jogar na seleção de base do Brasil. Era uma das principais promessas do time do Vitória da Bahia. Então, joga na seleção de base e depois ele vai para o CSA de Alagoas. Joga no futebol do Chipre. Joga no futebol cipriota aí, o Kaique, no Hermes, Aradipu e também no Rochester de Nova Iorque, dos Estados Unidos. Lembrando, né? O Rocher... Os caras falando do Rocher aí na live estão me atrapalhando, rapaz. Ó a gafe aí. A gente já explicou sobre Rocher e Michael, rapaziada. Eu sei que está muita gente falando aí. Tem um vídeo especial para falar para vocês aí, beleza? Kaique chegando em Porto Alegre chegou ontem, tá? E também acredito que juntamente com o Rodrigo Eli, deve ser aí ou na próxima semana ou na outra semana apresentado pelo Tricolor. Lembrando, após aí o cumprimento dos protocolos, serão encaminhados os trâmites para assinatura do contrato do Kaique. Vínculo em definitivo com transferência 100% dos direitos econômicos do atleta até 31 de dezembro de 2023. Preferência de renovação com o Grêmio novo goleiro Tricolor, Kaique, tá certo? Ô, Roginho, vamos nos dois vídeos aí, meu velho? Vamos tocar primeiro o vídeo dos gols do João Pedro, dos lances e depois do Bessose. Vamos fazer isso? Tá na mão aí já? Tá na mão, tá na mão. Então vamos lá, vamos daí. Vamos daí. Vamos lá. 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 Desligado, passarinho. Agora sim, eu tava conversando aqui com o Léo da Pachola e a gente tava comentando desse gol que apareceu aí de bicicleta, isso aí é gol de quem entende aí do João Pedro. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, Roginho, por enquanto, daqui a pouco a gente vai lendo mais alguns comentários. Vai daí, Roginho, lê uns dois comentários pra nós aí, por favor. Boa, boa. Vamos com o vídeo de Lucas Bessosi, novo ponta argentino do Tricolor. E aí 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 . . . . O que é o Lucas Bezos? Novo jogador do Grêmio, logo mais duas e meia da tarde, ele fala aqui no CT, presidente Luiz Carvalho em apresentação juntamente com João Pedro Galvão, os novos reforços do Grêmio, o Grêmio que, vamos lá, de cabeça aqui, contratou nessa janela Iturbi, Luan, Bessosi, João Pedro, o Rodrigo Eli, Kaique e, 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 vamos lá, Kaique, Rodrigo, é esses, né, esses jogadores aí, certo rapaziada? Lembrando, daqui a pouquinho, deixa eu até, Roginho, tu tá percebendo que tem muita gente perguntando do Roche e do Michael, vamos depois, se tu puder deixar no ponto, o vídeo do Farido, porque o Farido divulgou meio dia agora, rapaziada, um vídeo explicando, fazendo uma espécie de nota de esclarecimento pra vocês em relação ao, ao, a essa negociação, tá? Ele dá toda ali a linha cronológica dos negócios, então a gente vai passar daqui a pouquinho aí pra vocês, mas, Roginho, se tu puder, fazer o download do, do, dessa opinião aí do Farid, que a gente divulgou hoje, ao meio dia, aqui no canal, e a gente vai reproduzir aí pra vocês também, até porque, pra gente sanar as dúvidas da rapaziada, porque tem muita gente também, cara, que, claro, que a gente sabe que muita gente vem aqui, faz a zoeira, e isso é do jogo, faz parte, tá tudo certo, tudo normal, mas também pra aquela rapaziada que, é, nos respeitou, dando audiência a esses vídeos ao longo do mês, e aí, meu irmão, como é que tá? Grande, Gustavinho, esse é brabo, esse é brabo. Isso, porque, Roginho, só pra terminar aqui a explanação, é, porque também teve gente que assistiu esses vídeos e, de fato, tava confiante, assim, como o Farid, na chegada desses dois atletas, e hoje o Farid fez uma nota de esclarecimento, também, pra essa galera que, que, nos deu essa audiência, que nos respeitou por todos esses meses aí, então, vamos, vamos com essa nota de esclarecimento a partir de agora, Roginho, por gentileza, ah, só pra lembrar pra vocês, rapaziada, agora, duas e nove da tarde, às duas e meia, coletiva de João Pedro e Bessós, e depois, três e meia, o canal do Farid vai transmitir com imagens, o jogo treino, entre Grêmio e São José de Porto Alegre, e eu vou dar, também, mais detalhes sobre esse jogo treino daqui a pouquinho, tá, rapaziada? Então, vamos com essa nota de esclarecimento do Farid, e na sequência, a gente tá de volta, mostrando aí pra vocês mais detalhes, aqui, diretamente, do CT presidente Luiz Carvalho, na coletiva de Bessós e João Pedro. Vai daí, Roginho! Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, 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 muito obrigado pela audiência na live ontem com o Bagé, foi muito boa a audiência de vocês, obrigado pelo carinho, o Farid ama vocês, se inscreve no canal, dá um like, dá um positivo, não custa absolutamente nada, e você é importantíssimo aqui pro canal. Minha amiga, conto contigo, meu amigo, conto contigo. Dia 12 de agosto, o Farid estará em Cascavel, oeste do Paraná, na Oeste Fest. Alô, Cascavel, aguardem o Farid aí, ó. O Farid quer encontrar vocês aí em Cascavel, tá bom? KTO, brinca, te diverte, te inscreve. KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Gimo, qualidade comprovada. Ah, Gimo! Na sexta-feira, agora eu vou estar na Fiergs, uma grande feira. Estarei 3 da tarde no stand da Gimo. Centauro, a maior loja de artigos esportivos do Brasil. Mês dos Pais, tem desconto 10% com o cupom FARID10. Entra lá no site da Centauro e qualquer Nike, Adidas, Puma, Reboque, o que tu quiser, tem lá na Centauro. Marrone, distribuidor de gás e água mineral, ZAPEI, multa atrasada, licenciamento, IPVA. A ZAPEI parcela em 10 vezes pra você e usando o cupom FARID25 tem 25% de desconto. Então, não perde tempo. Marquespan, a maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespan, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. Marquespan, pra nós, o pão é sagrado. Nota de esclarecimento. Mas o que é a nota de esclarecimento, FARID? Eu vou explicar pra vocês. Muitas pessoas me cobram, tu falasse que o Michael vinha, tu falasse que o Rochê vinha. É verdade. Eu sou jornalista. Formado em 1992, faz tempo, hein? 31 anos que eu sou formado. Mas comecei a trabalhar antes de me formar e já tenho 35 anos nessa profissão. E eu quero dizer pra você, minha amiga, meu amigo, em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, que o jornalismo e o jornalista vivem de informações e de fontes. Quando eu trouxe a informação de que o Michael, em janeiro, estava acertado com o Grêmio, o Michael estava acertado com o Grêmio. Ele receberia um milhão e cem mil reais por mês e jogaria no Grêmio, onde ele queria jogar ao lado de Renato, onde ele é muito grato a Renato. O Renato, né? E Renato queria, Michael, tanto que em várias coletivas Renato falou isso. Mas a nota de esclarecimento é pra dizer o seguinte. Ele acertou com o Grêmio. E o Grêmio procurou os árabes, o Al-Ilau. E o Grêmio conseguiu, com a presença do tio do arroz, o Celso Rigo, do Prato Fino, 6,5 milhões de euros. O clube árabe não aceitou. Dinheiro não é problema na Arábia. Lá tem bastante. O clube árabe pediu 8 milhões de euros à vista. Nota em cima de nota. O Grêmio disse que teria 6,5 à vista e parcelaria 1,5 milhões. Estou dando todos os bastidores. O clube árabe não quis. Aí o Grêmio, ousadamente, ofereceu à vista 2 milhões de euros por empréstimo de um ano. O clube árabe não quis. E aí ficou inviável. Mas isso não quer dizer que na janela de janeiro o Michael possa vir. Possa vir. Não quer dizer que não. Agora, eu não brigo com a notícia. Eu tinha a informação e trouxe para vocês. E agora trago detalhes dos valores, etc, etc, etc. Recebi críticas, barrigada, isso e aquilo. Mas 35 anos aqui no lombo, o Farildo está acostumado. Roche, eu disse, o Grêmio quer Roche e o Grêmio queria Roche. Tanto é, e aí por isso a nota de esclarecimento, que a direção do Grêmio autorizou Luiz Gênio Soares a conversar com Roche naquela data FIFA em que Soares foi para o Uruguai. Ele jantou com o Roche, Soares e Roche, e mais as respectivas esposas. Acertaram a vinda dele para o Grêmio. Acertaram onde ele ia morar e aonde ele está morando, em Eldorado do Sul, num condomínio fechado, do lado da casa de Luiz Gênio Soares. Soares voltou para Porto Alegre, avisou o Grêmio. O que o Grêmio fez? O Grêmio fez, chupou bala. O Inter foi mais rápido e contratou Roche. Então, não adianta querer culpar o Farido, xingar o Farido. O Farido gosta tanto de vocês. O Farido tem um carinho enorme por vocês. O Farido informa, o Farido não contrata. Informar, eu vou morrer informando. Mas o Farido não contrata. E um detalhe, eu estou acostumado com isso também. Quando o Farido cravou Luizito Gênio Soares, e no mesmo dia disseram que tinha melado o negócio, e eu fui lá e cravei, Luizito vem e Luizito veio, ninguém falou nada. Mas aí é do jogo. E com o jogo, o Farido está acostumado. Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Amo vocês. Muito bem, estamos de volta aqui diretamente do CT Presidente Luiz Carvalho, cara. Agora são duas horas da tarde, mais 16 minutos. A parceria aqui do canal do Farid é de Gimo. Inseticida. Peraí que eu estou vendo uma coisa aqui, rapaziada. Aí, show de bola. Gimo, qualidade comprovada, inseticidas, limpa vidros. Alô, galera da Gimo, tamo junto. Aquele abraço, obrigado pelo carinho. A parceria desde 2021 aqui no canal do Farid. Também KTO, brinca, te diverte. Lá na KTO Esportes, de A a Z, aqui na descrição dessa live, tem o código do Farid, Farid10. Ele te dá 10% a mais no valor do teu primeiro depósito. Beleza? Também Centauro, loja de artigos esportivos. Tá pensando aí no presente que tu vai dar pro teu pai no Dia dos Pais? Vai comprar lá na Centauro, cara. Lá é o melhor lugar. Tem tênis pra correr, tem camisa do Grêmio, tem camisa do teu pai colorado, tem camisa deles também, tem camisa de tudo que é time. Tem um monte de coisa lá na Centauro. E aqui também na descrição da live tem o código do Farid, que vai te dar um descontinho especial. Maravilha? Também Marrone, distribuidora de gás e água mineral na Zona Sul de Porto Alegre. ZAPEI, tá com um problema no teu veículo, licenciamento, IPVA. A ZAPEI te ajuda a resolver. E também Marques Pan, mais de 11 milhões de pães franceses por dia. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Duas horas da tarde, mais 17 minutos. A coletiva aqui de apresentação do João Pedro e também do Lucas Bessós está marcada para as duas e meia. E a gente tem mais alguns recados da rapaziada que a gente acabou não lendo aqui, rapaziada. Então, deixa eu ver. Eu vou aproveitar aqui que eu estou com a internet aqui para ler aqui, Rogin. Marquinhos Batista. Valeu, Marquinhos. Estamos juntos. Araújo e Araújo. Irmão Espinosa, Pedro Espinosa. Valeu, valeu. Quem mais aqui? Bah, mas o Farid ainda está em Michael? Pelo amor de Deus, que coisa chata, Maico Amaral. Maico, a gente fez esse vídeo como uma nota de esclarecimento, mas agora a gente não vai mais falar nesse assunto, por óbvio, inclusive, a janela de transferências do Grêmio foi finalizada ontem, né? E não tem mais, né? Porque a gente falar do Michael só se surgir alguma situação envolvendo o jogador. Falando em janela de transferências, o Breno está de saída do Grêmio, tá? E vai jogar no Bari, na Itália. O Breno vai jogar no Bari da Itália, até por isso que o Grêmio está contratando o Kaique, goleiro do Ipiranga de Erechim, tá certo? Então, sai o Breno, entra o Kaique, né? E além do Kaique, o Grêmio ainda vai ficar com o Gabriel Grando, né? Que é o goleiro titular do Tricolor desde a saída do Adriel, né? Do time. E também com o Felipe Schaibig, goleiro da base do Tricolor. Certo? Gurizada, deixa eu também dar uma outra informação aqui pra vocês, tá? Porque a gente vai fazer essa live aqui da coletiva. Deixa eu até mostrar aqui o ambiental pra vocês, ó. Deixa eu deixar um pouquinho nessa câmera aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho nessa câmera. Eu vou fazer essa live aqui com vocês e depois eu vou montar lá o meu equipamento pra live do Jogo Treino, tá? Só que na live do Jogo Treino, eu vou deixar a câmera no jogo e vou falando pontualmente com vocês, tá? Eu não vou ficar duas horas aqui incomodando vocês. Vou deixar vocês verem o jogo tranquilo. Então, só pra explicar pra vocês mais ou menos como é que vai funcionar essa tarde agitada aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Primeiro, tô batendo esse papo aqui com vocês, tirando algumas dúvidas. Depois a gente confere a coletiva de apresentação do João Pedro e do Lucas Bessosi. E depois a gente abre uma nova live lá do campo do CT Presidente Luiz Carvalho a partir das 13h30 da tarde com o Jogo Treino entre Grêmio e São José de Porto Alegre. Falando nesse jogo, o Grêmio aí, eu tô dando uma olhadinha aqui na matéria do colega Simon Bianchini da GZH e ele tá falando em relação à utilização de Jeromel, Jonathan Robert e Lucas Bessosi. Atrações a mais aí nesse jogo treino do time do Grêmio contra o São José. O Jeromel, há quanto tempo a gente espera o Pedro Jeromel, né? Ele que ainda não atuou nessa temporada de 2023. O Jonathan Robert tá voltando aos treinamentos e eu, particularmente, sou um fã. Acho esse jogador, Jonathan Robert, muito qualificado. E o Lucas Bessosi treinou ontem e vamos ficar nessa expectativa. Bom, o Bessosi vai sair aqui da entrevista e já vai fardar, né? Então vai ser interessante esse jogo treino pra gente observar esse trio aí. O Jeromel, o Jonathan Robert e também o Lucas Bessosi. Algumas informações aí em relação a esse jogo treino que a gente vai transmitir com imagens, tá, rapaziada? Com imagens a partir das 13h30 da tarde. Meu querido Roger do Amaral na técnica. Roginho, mais recados da rapaziada aí, por gentileza. Vê o que a rapaziada tá falando e vocês sabem, aqui não tem pergunta sem resposta. Vamos tirar as dúvidas da galera. 13h30 da tarde, Roginho. 13h30 da tarde. Tu viu que eu botei teu nome ali, Roginho, na descrição? Botei teu nome. Depois tu olha ali e faz um storyzinho, né? Tu sabe. Que que é? Grande, Roginho. Tamo junto. 12h22, Roginho. Fala aí. Vamos ver. Sabe um outro nome que eu vi a galera comentando aqui? É o do TT, mas não tem chance do TT vir jogar no Grêmio. Não tem chance. TT vai ficar no futebol europeu. Leandro Rezende. Leandro Rezende falou um nome aqui, Roginho. que será o nosso convidado. Deixa eu voltar a câmera pra mim aqui. Será o nosso convidado na semana que vem, né? Mas eu não vou entregar ainda. Mas é estar no ar farido da semana que vem de peso. Vai ser um grande programa. Grande programa. Quinta-feira que vem. Fiquem ligados. Ah, aproveita, né, meu? Te inscreve aí no canal do Farid. Ativa as notificações. Deixa os teus comentários aqui. Falando aí sobre o que que tu tá esperando do Lucas Bessóis e também do João Pedro. E que mais? E compartilha. Compartilha essa live aí nos grupos de gremistas do WhatsApp. A Sofia. Kepler. Oi. Vai, 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 Roginho. A Sofia, que ela é membro do canal, né? Opa! E aí, Sofia, beleza? Ela fala assim, ó. Grêmio e Flamengo, dia 16h08. Três gols de Luizito. Todos os três do segundo tempo. E eu chorando no sofá de felicidade. Ah, que maravilha. Estaremos no Rio de Janeiro, direto do Maracanã. Ah, seria maravilhoso, né? Vai, Caju? Eu vou e vou voltar com a classificação. Traremos na mala essa classificação, se Deus quiser. Mas, ô, Roger, na boa, né? Se o Grêmio passar, é jogo duro. Mas se o Grêmio passar, convenhamos, né? Vai com má moral pra final. Rapaz, seria incrível. Estaremos lá. Transmissão do Farid vai ser direto do Maracanã. A gente vai na terça-feira, dia 15. E faremos a chegada do Grêmio. Faremos um monte de coisa lá. Vai ser bem legal. O que mais aí, meu? Ninguém tá me xingando aí? Não, não. Estou falando tão bom. Ah, obrigado. Isso aí é o teu carinho, Roginho, por mim. Ah, ô, meu. Deixa eu... Fala, fala. Eu falei da declaração ontem do Bagé, falando que os bastidores do pagode... Viu só? Tu viu que eu não minto, né? É, eu não minto. Abraço pro Alex Bagé. Muito legal a live ontem, né, cara? Com o Farido. E foi isso, né? Foi isso. O homem não deixou eu mentir sozinho. 2h25 da tarde, rapaziada. A gente segue no aguardo aqui. A partir das 2h30, deveremos ter a coletiva. 2h30 ou um pouquinho depois. Fala. Marquinhos Batista. E o Rodrigo Eli? Quando será apresentado o passarinho? Eu acho que semana que vem, tá? Acredito que semana que vem. Opinião. Ainda não temos essa informação, mas acredito que semana que vem, porque o Grêmio tem essa semana cheia, né? O Grêmio pega o Vasco agora, nesse final de semana, e depois pega o Flu na outra semana. E aí o jogo contra o Flamengo é depois. Daqui, pega o Flu, acho que sábado ou domingo, acredito que era no sábado. Perdão, no domingo, dia dos pais. E aí, quarta-feira, pega o Flamengo, jogando no Maracanã, a partida válida pela semifinal. O jogo de volta na Copa do Brasil. O Grêmio tá com a desvantagem de 2x0 no placar. Vamos buscar uma classificação épica no Maraca, ô, meu querido Roger. Isso aí, isso aí. O Kepler tá... Oi. Fala, fala, vai daí. Nicolas Brasil, Luan não joga? Será que o Luan joga esse jogo treino hoje, passarinho? Acredito que não, tá? Acredito que não. Hoje não. Hoje eu acredito que não. Imagina se o homem entra. Ah, aí a gente vai ficar com uma câmera só nele, tu sabe, né? Olha aqui a rapaziada, Roginho, falando as cidades que estamos conferindo aqui, ó. O Adelson Lapoli de Tubarão, Santa Catarina. Galera falando em Vieto, livre no mercado. Pode vir mesmo com a janela fechada? Puxa vida, tem esse jogo ainda contra o Flamengo. Eu tinha até esquecido o Robert Silveira. Não, esse jogo aí é inesquecível. Não vamos se entregar, vamos fazer um maracanaço, falou o Rafael Carvalho. Tamo junto, Rafa. Quem mais aqui, ó. Lembrando, rapaziada, seguimos aqui. Daqui a pouquinho, João Pedro e Lucas Bessosi. Deixa eu ver quem mais que tá aqui trocando uma ideia com a gente. Deixa eu voltar aqui, ó, a galera tá me... Tá me vendo mal, agora sim. Jones Camargo, bom dia Farid, tem um amigo aqui de Florianópolis que trabalha no Sun Club, é teu xerox. Sérgio Bartins, o nome dele. Abraço pro xerox do homem, hein. Ai, ai, ai. Vamos ver quem mais. Klepper, falando, tá assistindo de Criciúma. Boa! Criciúma é muito Grêmio. Ali, ó, Márcio. Boa tarde, parceirinho. Sapiranga é Grêmio. Sapiranga, legal, legal. Montenegro. Tiago, palhosa. Santa Catarina é Grêmio, ó. Vacaria. Que legal. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Bah, Santa Catarina. Bah, Santa Catarina tá em peso aí na live. O Álvaro Omar, olha essa ali, ó, Roginho. Álvaro Omar, Bessosi, meia-meia no FIFA. Aí não dá, né? Deixa eu te ajudar, Grêmio. Pô, mas não vão pelo FIFA também, né? Pelo FIFA. Ai, ai. Punk Gamer, Lucrécio Gama. Jaguarão ligado com a gente. Olha aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. São José. São José do Hortenso. São José do Hortenso. Tamo junto. Curizada, KTO, Gimo, Centauro, Marrone, Zapey, Marques Pan. Lembrando, coletiva daqui a pouquinho, João Pedro e Lucas Bessosi. Depois, três e meia da tarde, jogo treino, Grêmio contra São José de Porto Alegre. Tendência aí de Jeromel, Jonathan Robert e o próprio Lucas Bessosi jogando essa partida. E às sete horas da noite teremos o Tanuar Farido, eu também, Sérgio Boas. Farid Germano Filho e Gabriel Barreto Germano ao vivo. Falando de tricolor junto com vocês. Roginho, vamos fazer o seguinte. A qualquer momento eles vão chegar aqui, tá? Deixa eu me filmar aqui mais, ó. Então vamos pegar mais uma mídia. Vamos preparar mais uma mídia aí pra falar pra rapaziada. Deixa eu ver se eu passei todas as informações aqui, ó. Ah, tem algumas situações também de possíveis saídas, né? Porque a janela de transferências do mercado do exterior, elas ainda não encerraram, elas fecham no final desse mês. E ainda a possibilidade de saída do Bitelo, né? O Bitelo que tem sondagens. Até ontem a gente fez um conteúdo sobre isso. Um conteúdo assinado pelo Gabriel Barreto Germano. De que equipes interessadas aí no Bitelo, como o Arsenal, como o Mônaco, como o Porto. Futebol italiano também. Uma equipe, deixa eu ver até quem era a equipe do futebol italiano que estava interessada. No Torino, é o Torino? Deixa eu ver se é o Torino mesmo, que ele falou ontem. Porto. Porto também. Deixa eu ver as quatro equipes. Deixa eu ver se a internet não vai. Torino, é. Mônaco, Porto, Torino, Arsenal, enfim. A gente vai ficar nessa expectativa aí em relação ao Bitelo, né? Então o Breno com a saída já finalizada. E o Bitelo também é outro jogador que a gente vai ficar no aguardo aí. Mas, Roginho, deixa eu ver aqui o vídeo que a gente vai colocar para a nossa rapaziada ver. Vamos justamente... Tem um vídeo muito bom, Passarinho. Qual, qual? Dos milagres do goleiro Kaique. Boa, verdade, verdade. Vamos fazer o seguinte, Roginho. Vamos guardar o Kaique e o Eli para a apresentação deles. Porque eu vou querer... Eu pensei nisso. Eu pensei nesse vídeo, mas na hora eu também lembrei disso, né? Vamos dar uma segurada que eles vão ser apresentados. E aí, na apresentação deles, a gente mostra esse vídeo aí do Kaique e do Rodrigo Eli, porque a gente tem lances dos dois, né? Então, são jogadores que a torcida gremista também está querendo conhecer. O vídeo que eu vou te pedir é o Últimas Horas, no canal do Farid. Vídeo do Gabriel Barreto Germano de ontem, para a gente mostrar para a rapaziada, justamente para a gente situar a rapaziada, porque a janela de transferências do Grêmio, ela continua para as saídas, né? Então, a gente também vai situar mais ou menos o que está rolando aí, nesse contexto tricolor, no final da janela de transferências. Aliás, quando estiver no ponto aí, Roginho, por gentileza, me avisa, agora são duas horas. Está no ponto? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ler mais alguns comentários e aí a gente já... Não, não, vamos chamar agora. Vamos chamar agora, porque, olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Já está enchendo. Vamos rapidinho, então, com esse vídeo, porque a qualquer momento estão chegando aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, na sala de entrevistas, o João Pedro e também o Bessóis. Então, roda o vídeo aí, meu querido Roginho. Olá, Gabriel Barreto Germano e hoje vou trazer mais informações sobre esse mercado da bala do Grêmio que se encerra hoje o mercado de transferências, né, dia 2 de agosto e encerra, né, as contratações aqui no Brasil. Então, deixa aqui nos comentários o que tu achou da janela do Grêmio, o que você achou das chegadas, das saídas, né, como a folha salarial do Grêmio ficou após, né, esta janela de transferências, que foi muito boa, né, com algumas saídas importantes e chegadas também muito importantes para a composição do elenco do Grêmio para o restante da temporada, o que é muito importante qualificar o elenco, tá bom? Então, bora para as informações. Ah, não esquece, é claro, de te inscrever aqui no canal do Farida, hein? Queremos chegar a 210 mil, hein? Queremos 210 mil no final do mês, hein? Eu botei a meta aqui, antes, né? Vamos começar pelas informações. O Grêmio vai contratar o goleiro do Ipiranga, de Erechinho, o Kaique. Ele que defendeu o gol... Ele que defendeu ainda um pênalti de Luizito Soares no campeonato gaúcho. É, o jogador vem porque o Breno está de saída do Grêmio, né? A gente já havia trazido essa informação aqui anteriormente, que o jogador estaria indo para o time da Itália, o Bari, né? Se não me falha a memória, até segunda divisão italiana. O Grêmio receberá pelo empréstimo 700 mil euros. Também algo em torno que a gente também tinha dito. Algo em torno, convertendo para os reais, 3,6 milhões de reais. Então, é uma boa grana que o Grêmio também recebe e precisa para equilibrar as suas contas, né? Também outra informação muito interessante, porque a gente achava que o Grêmio tinha soldado o jogador, mas não foi bem assim. O Alex Sanches pensa em atuar na Liga Brasileira, né? No futebol brasileiro. E ele se ofereceu para alguns clubes, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras e o Grêmio, né? Será que vale a pena mesmo? Vale a pena trazer esse jogador? Interrompemos a nossa programação, né? Ficou legal assim, porque vai começar aqui, Roginho. Já deixei até ali para ti a câmera, tá? E pode caber com os nossos amigos, colegas aí da Grêmio TV, por gentileza. Tá, na mão. Pessoal, o Antônio vai fazer a apresentação, os jogadores concedem a entrevista e depois o Antônio permanece à disposição, tá? Para responder perguntas. Mas, por enquanto, só os atletas para também liberar, porque tem o jogo treino às 13h30. Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria, em nome do presidente Guerra, de todo o Conselho de Administração e do Departamento de Futebol, saudar a chegada do João Pedro e do Lucas. São atletas que vêm para agregar no ataque do Grêmio, uma posição que a gente estava procurando no mercado e tenho certeza que ambos vão ser muito importantes para a gente ao longo da temporada. Gostaria de ressaltar também que são atletas, assim como várias outras contratações que a gente fez ao longo dessa temporada, que fizeram questão de estar aqui no Grêmio, abriram mão de coisas nos seus clubes atuais para estar aqui. Isso para a gente é muito importante, essa iniciativa para o Parque dos Jogadores de comprar e vestir a camisa do projeto do clube. Certo? Bem-vindo, João. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. 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 Boa tarde, Lucas. Boa tarde, João. Boa tarde, Bruno. João, o que foi feito? O que fez tu escolher vir para o Grêmio neste momento, já que está com 31 anos, estava já com uma carreira consolidada na Europa, um jogador naturalizado italiano? O que fez tu escolher o Grêmio hoje e saber que por esse período tu vai conseguir render, mesmo tendo grandes jogadores, já como o próprio Luiz Soares, no Grêmio? Obrigado. Boa tarde. Não foi fácil mais, depois de muito tempo, voltar para o Brasil. É um passo importante na minha carreira. No Brasil, acho que depois dos 30, a galera acha que já está velho, mas na Europa a gente ainda está na flor da idade, está com experiência, com maturidade. Então, a escolha foi simples, porque é o Grêmio. Acho que não tem muito o que adicionar. É o Grêmio. Para mim é uma honra, é um prazer, porque, como eu disse, para mim é um passo importante nesse momento da minha carreira e escolher o Grêmio foi fácil. Lucas, boa tarde. A tua escolha, a pergunta, vai muito parecida com a dele. Com 20 anos, jovem, o Grêmio seria o seu salto na carreira a partir de agora? Sim, e falar, a verdade é que vir a um clube tão grande como o Grêmio é um salto importantíssimo, assim que espero estar à altura e contribuir ao grupo, ao equipo. Lucas, seguindo contigo, tão jovem, novo, eu queria saber para você como está sendo esses primeiros dias no Brasil, longe de casa, da família, como é que está sendo português, está sendo fácil conversar com os companheiros. Eu queria um pouquinho desse seu relato, porque dá para perceber que tu faz uma força para nos entender, né, como é que está sendo. Sim, não, a verdade é que estou, já há dois anos, que estou longe da minha família, assim que estou acostumbrado e meus companheiros me ajudam muito para entender o que me falam, assim que me estão dando uma mão muito grande, eles. João, tua carreira na Itália, ela foi de extremo destaque, a gente sabe da idolatria que você tem por lá, inclusive, mas a gente percebe que ao longo da sua construção como atleta profissional, você passou por diversas funções, né. E no momento da sua contratação, muitos colocam você como aquele cara que vai dividir a responsabilidade com o Soares lá na frente, que pode ser o reserva ou o parceiro do Soares. Eu queria que você falasse sobre essa trajetória. O João pode ser centroavante, pode ser segundo atacante, já jogou como meia. Como é que é essa característica do João Pedro e como hoje você se enxerga? Sim, foi uma trajetória... Tive a sorte de jogar na Itália, que é um futebol muito tático, então você acaba aprendendo muito sobre o jogo, como interpretar, como vivenciar dentro de campo. Então isso me ajudou bastante, como meia, como segundo atacante, e acabei nos últimos anos como centroavante. A oportunidade de dividir o campo com o Luiz, que obviamente é um grande atacante, então poder ajudar e entender como ele joga, a parte europeia, então vai ajudar bastante a gente talvez se entender dentro de campo. Acho que é mais isso, a parte tática na Itália a gente vive, vivia, né, se vive de um jeito diferente, é um jogo, quando você entende, no começo é difícil, mas depois que você entende, você acaba vivenciando dentro de campo diferente. Eu acho que isso, espero que seja o diferencial para mim aqui. João, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente sabe que o Fenerbahçe fez um investimento alto quando te contratou, mas olhando os teus números, tu vinha bastante do banco, não teve uma sequência de fato como titular, o que aconteceu lá? E essa pode ser uma virada para ti, uma nova oportunidade para se firmar como um titular de novo agora no Brasil? O futebol é estranho, né? Às vezes a gente tem uma ideia de como será, de como a gente quer que seja a temporada. A adaptação a nível de futebol mesmo foi difícil, porque depois de muito tempo, no mesmo campeonato, no mesmo time, foi o que mais dificultou. Teve a lesão que também não ajudou bastante, que atrapalhou bastante, que quando foi, eu tinha começado bem, jogando bastante, acabei tendo a lesão, a Copa, tudo que faz parte do jogo, que a gente não tem como esperar, né, a gente tenta se preparar, mas acontece. Eu vim de três, quatro temporadas muito boas na Itália, de muito destaque, tomei essa decisão na minha vida, que não me arrependo, obviamente, porque, como eu disse, faz parte do jogo, mas eu tento sempre tirar como aprendizado. A gente não dá para, quando a gente fala de auto-performance, não dá para estar sempre em cima. Então, eu tirei como aprendizado e vai me ajudar bastante esse ano. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Ontem, a gente teve a oportunidade de ver você conversando com o Renato. O Fábio estava junto ali para tentar ajudar. Como é que foi essa conversa, essa primeira oportunidade de conversar com o treinador? Sim, falamos um pouco da diferença de física e como se trabalha aqui no Brasil e na Argentina. E, bom, depois um pouco me comentou a ideia e que ia ir, digamos, corrigiéndome a medida dos treinamentos, as coisas que lhe gostam e as coisas que não lhe gostam e que tenho que mudar. Lucas, bem-vindo a Porto Alegre. Sucesso aqui. Queria que você se apresentasse às suas principais características. O Grêmio fez algumas contratações agora nessa janela, de algumas posições que precisava mais. O ataque é uma delas. Eu queria que você se apresentasse às suas principais características e onde você se sente melhor jogando e como. Obrigada. Sim, me gusta jogar por, mais que nada, por o que é a esquerda, a perna cambiada. E não me gusta muito, eu sou extremo, assim que me gusta jogar mano a mano, associar-me com companheiros. Assim que isso é o que mais me gusta do meu jogo. João Pedro, bem-vindo a Porto Alegre também. A gente, você estava próximo ou, de repente, negociando com o Botafogo? Pelo menos foi o que a imprensa do Rio de Janeiro acabou noticiando. Inclusive, no mesmo dia que você fechou o acordo com o Grêmio. O dia que o Grêmio acabou falando do acordo. Como que foi essa aproximação do Botafogo e a aproximação do Grêmio? Como que você fez essa escolha estando entre dois grandes times? O Grêmio, é claro, tem uma história gigantesca. Está na parte de cima da tabela. Mas o Botafogo é o líder do campeonato e pode ser um dos campeões. Disparou para ser campeão brasileiro. Como que você fez essa escolha entre o Grêmio e o Botafogo? Acho que essa parte de mercado é normal, faz parte. Quando eu expressei a ideia de voltar para o Brasil, não porque sou eu, mas é normal que pinte grandes times nessa situação. Como eu disse, o projeto, quando eu comecei com o Antônio a primeira vez, tive um bate-papo com o Renato rápido, mas tive um bate-papo com ele. Parece até clichê, mas não tive dúvidas no momento. É óbvio que é um prazer poder ter esse interesse de outros clubes, mas o pensamento foi desde o começo do Grêmio, tanto que o esforço foi feito da parte do clube, mas de todas as partes para que se concretizasse o mais rápido possível. É óbvio que o final de mercado sempre acaba atrapalhando um pouco, mas como eu disse no começo, era o Grêmio, para mim é uma oportunidade muito grande, independente do que eu já fiz na minha carreira, para mim é uma oportunidade muito grande, eu não tive dúvidas. E a gente imagina, né, João, que quando você começou a conversar com a direção do Grêmio, você também estava acompanhando o que está acontecendo no futebol brasileiro. A gente está falando aí, o Botafogo meio que disparou, mas o Grêmio está ali brigando, o Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil. Como é que você avalia esse momento do futebol brasileiro, vendo de fora como você estava, e como é que você vê as chances do Grêmio de chegar e disputar até o fim essas competições? O futebol brasileiro nos últimos anos cresceu bastante, porque óbvio que o nível do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, sempre foi alto. Os investimentos começaram a aumentar, os jogadores começaram a considerar o fato de voltar para o Brasil, não só financeiramente, mas pelo nível do que o futebol brasileiro atingiu. O que o Botafogo está fazendo é óbvio que é bom, acaba sendo bom para todo mundo, porque é um clube que talvez passou por momentos difíceis e hoje está obtendo sucesso. O fato do Grêmio, eu acho que é admirável, porque não é fácil você jogar uma segunda divisão com a grandeza que o Grêmio tem e no ano seguinte fazer o que está fazendo. Está na semifinal de Copa do Brasil, está brigando por cima e vai brigar até o final, porque acho que só a grandeza, o fato do Grêmio ser um clube campeão, coloca obviamente receio nos outros clubes. vai ser um campeonato divertido, tem uma metade boa de campeonato ainda, tudo pode acontecer, a gente vai fazer a nossa parte para ficar brigando até o final. Lucas, gostaria que você falasse do episódio de 2017, Libertadores do Grêmio, o Grêmio em Lanús, você acompanhando por lá. Como é que foi acompanhar lá e hoje está vestindo a camisa do Grêmio? Sim, me tocou estar no campo de jogo essa vez, como hincha, era mais jovem eu e foi uma final, na verdade, muito linda, onde o Grêmio desempeñou um grande jogo e, bueno, agora estar aqui é uma felicidade enorme, um clube enorme como é o Grêmio, que poder estar aqui é um grande passo na minha carreira, e com muitas ganas de começar este projeto. João, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. Você faz várias funções ali no ataque, né, jogou meio campo, segundo atacante. Sente confortável jogar com o Soares também, não só ser uma peça para repor o atacante? Qualquer um se sente confortável jogando com o Luiz, né? É um grande atacante, faz a diferença, é inteligente, sabe viver o jogo do melhor jeito possível. Acho que para qualquer um é um prazer estar do lado dele, poder entendê-lo, ajudá-lo. A questão, como eu disse, de fazer várias funções acaba sendo uma coisa adicional. Obviamente vai, vai, esse problema vai ser do Renato, né, que é um problema bom, né, mas, bom, estar do lado do Luiz no ataque, poder, né, ter a oportunidade, talvez estar do lado dele vai ser, vai ser, como eu disse, eu gosto de dizer sempre divertido, porque quando está ali dentro é o que eu gosto de fazer. Lucas, a mesma tecla, bem-vindo a Porto Alegre também, sobre jogar com o Soares, né, comentou que se sentiu envergonhado nos primeiros momentos com o Soares à sua frente. Como é que está sendo essa adaptação? Como é que vai ser para te jogar ao lado de Soares? E um pouco de vergonha, porque eu o veia na tele, junto ao Barcelona, junto ao Messi, ao Neymar, e agora, ter ele aqui ao lado, é, a verdade é que é uma felicidade enorme, e espero, se me toca jogar, poder fazer de melhor maneira, junto a ele ou quem seja do equipo. Lucas, boa tarde. Tu vem da Argentina, onde acabou de concluir uma temporada completa. Como tu está em relação ao físico? Tu está pronto para jogar mais meia temporada que tem pela frente no Grêmio? Sim, eu vengo, meu último partido foi sábado, assim que estou, digamos, físicamente bem, assim que estou à disposição do técnico. E, João, tu ainda muito cedo foi para a Europa, foi revelado pelo Galo, acabou retornando também no Santos, não teve muitas oportunidades, teve poucos jogos, mas, na Itália, tu teve muito sucesso. Aqui, tu acredita esse sucesso na Itália e essas poucas oportunidades no futebol brasileiro? Eu saí cedo do Atlético, né? Fiz toda a minha base ali. Naquele período, acho que talvez muito mais do que hoje, o sonho de qualquer jogador era ir para a Europa. Tive um pouco de sucesso na Itália, que foi, como eu disse, foi entender o jogo e, depois que você entende, você consegue unir a técnica que o brasileiro tem com a tática italiana. Acaba se tornando... Foi o que os brasileiros que tiveram sucesso lá conseguiram fazer. Na verdade, foi isso. O Santos foi uma situação complicada, mas pelo fato que o Santos, naquele período, estava em transição e faz parte do jogo também. Hoje, com um pouco mais velho, tentar colocar tudo isso em prática. É óbvio que tem sempre esse período de adaptação que talvez faça parte desse começo, mas eu estou muito feliz, estou muito tranquilo, estou muito focado, porque eu tenho certeza que esse final de temporada vai ser importante. Lucas, seja bem-vindo. Olhando os teus números no futebol argentino, chama a atenção que tu era um dos principais dribladores do campeonato, mas, ao mesmo tempo, não tem uma grande média de gols. Isso é algo que tu te cobra, de estar pisando mais na área, de fazer mais gols, é algo que tu entende que precisa evoluir? Como um? Hacendo as gols. Ah, sim. Sim, sim. A verdade é que tenho que melhorar a toma de decisões e isso, assim que sou jovem, assim que posso aprender aqui com um grande treinador e grandes companheiros, assim que espero poder melhorar isso e poder convertir muitos goles, muita assistência e tudo. João, seja bem-vindo também. Eu preciso te perguntar, porque no Fenerbahçe tu foi companheiro do Ener Valencia, que foi a principal contratação do Inter agora na janela do meio do ano. Queria saber como é a tua relação com ele e se chegou a conversar agora nessa tua vinda para o Grêmio, até projetando um Grenal ali na frente. O Ene é um grande amigo, a gente conviveu esse ano inteiro, essa temporada passada inteira juntos, teve muito sucesso, é merecedor porque tem muita qualidade, viveu um grande ano, nos ajudou bastante. A gente conversou bastante antes dele vir para o Brasil, mas mais pelo fato de a gente ser brasileiro e conversou bastante com a gente para entender como que era o país. Ainda não conversei com ele, vai ser legal revê-lo, porque como eu disse, ser um grande amigo, a gente viveu grandes momentos juntos. E basicamente é isso. Bem-vindo também a Porto Alegre. Tem uma questão, você falou que pode jogar em diversas posições, que tem essa funcionalidade diversa, mas o Grêmio precisava mesmo para esse canal de transferências um centroavante para ser a reposição para o Soares. E tu chega com esse cartaz de centroavante, daqui a pouco o seu reserva dele é algo que te incomoda, porque tu tem um cartaz bonito pela Europa, quero saber se essa possibilidade de ser reserva no momento, como é que tu vê isso? Como você disse, eu faço quase todas as funções no ataque, vou tentar, obviamente, qualquer jogador que você perguntar do grupo, ele vai querer jogar, e isso é normal. Esse não vai ser um problema meu, vai ser um problema do Renato, é óbvio que a gente quer jogar sempre, vai fazer tudo parte do que vai acontecer daqui para frente, são muitos jogos, tem muita coisa para acontecer, a gente vai deixar para o Renato decidir. Lucas, bem-vindo a Porto Alegre. Você enfrentou o Grêmio jogando pelo Lanús, pela Sul-Americana, correto? Eu queria que você falasse como é que foi essa experiência, o que você já tinha de visão do Grêmio, enfim, esse teu conhecimento sobre o clube, antes de vir para cá. Sim, a verdade é que vim em 2021, na Copa Sul-Americana, que não estava ainda sem torcida, e quando fui ao estádio me gostou muito, é um estádio muito imponente, assim que tenho muitas ganas de voltar, e já ver a gente aí, alentando, assim que estou muito ansioso por isso. João, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Uma das situações que a gente tem ouvido mais do Grêmio, inclusive, é que nessa janela o Grêmio precisava receber jogadores que chegam jogando, que não precisam fazer nenhum tipo de adaptação, pelo menos física, que é um ritmo de jogo. Como é que tu está te sentindo para isso? É claro que isso depende também do treinador, depois vai depender do Renato, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quando que tu acha que vai estar pronto para jogar? Isso tu acha que esse quando já é agora, já é de início, já de chegada? A gente acabou a temporada tarde na Turquia, infelizmente por causa da tragédia do terremoto, então acabou alongando um pouco mais a temporada. Tive pouco tempo de férias, a gente começou já faz mais de um mês já a pré-temporada, então fisicamente eu já estou já no final da pré-temporada. Obviamente o campeonato não começou, então não tenho ritmo de jogo, mas fisicamente eu estou bem, agora é só descer em campo e conquistar, reconquistar esse ritmo. Tenho certeza que não vai demorar muito, mas é óbvio que o ritmo de jogo também muda, a gente pode até estar bem fisicamente, mas precisa do campo, do jogo para adquirir algumas dinâmicas. Estou tranquilo porque, como eu disse, foram quatro semanas de preparação física, então a parte mais grossa já ficou para trás, agora é só jogar. Obrigado. Lucas, tu jogas na posição parecida ou quase igual a que o Renato jogava, o teu treinador hoje. E o Renato é um cara folclórico aqui, ele brinca muito com os jogadores, fala do DVD dele, dos melhores lances que ele provavelmente vai te mostrar, isso é para depois, vai saber disso. Mas eu quero que tu fale um pouquinho sobre a experiência de ter um técnico que é tão grande para o Grêmio e que pode te ensinar tanto da tua posição também. Não que tu precise ser ensinado, mas basicamente é da função, é um cara que também trabalhou por ali onde tu trabalha como ponto. Sim, na verdade que sei o que é o Renato para o Grêmio, tudo o que lhe deu, e, bom, também ter um treinador que tenha jogado em uma posição parecida com a que jogo eu, me vai servir muito para, bom, para os consejos que me podem dar um grande como ele, assim que, a escutar e aprender. Lucas, boa tarde, Bruno, boa tarde, boa tarde, João. Em relação às tuas inspirações, Lucas, do futebol argentino, queria te perguntar, é do futebol mundial também, e tu te considera um argentino mais aguerrido dentro de campo ou tu te considera um cara mais tranquilão e vai se adaptando à partida? Obrigado. E varia muito, eu sou tranquilo, mas, bom, às vezes, quando me enojo, bom, me enojo, assim que, nada, o futebol argentino, sim, é muito choque, assim que, creo que aqui no futebol brasileiro tem mais espaço, se joga muito mais por o piso, assim que, isso também, para os extremos, é melhor, porque te chega a uma pelota mais limpa e em melhor posição. Inspiração. Inspiração no futebol. O adoro, você se inspira, se tem um time de lancho a você. Ah, bueno, no, me gusta, bueno, sacando a Messi, que para mim é o mais grande, como, de minha posição, bueno, em seu momento, mirou, mirou muito o vídeo de Neymar em Barcelona, a rompiu toda, e depois, não sei, me gusta muito, Hazard, Vinicius, são grandes jogadores que juegan em minha posição, e um não trata de ver, de copiar o mais que se pode, acho que são de outro mundo. Obrigado. João, viralizou um gol teu de bicicleta, e o Renato, ele tem uma fama aqui em Porto Alegre, no ano de 2019, ele deu um carro para o Luciano por fazer um gol de bicicleta, o Luciano que está no São Paulo hoje. Já pensou em ganhar um carro fazendo um gol de bicicleta aqui no Grêmio? Só um detalhe, essa bicicleta dele foi muito mais bicicleta do que a outra, tem que ganhar dois carros, daí pode pedir para o amigo. Porra. O primeiro eu nem criei. O mesmo carro com o Luciano, que está no São Paulo. Agora o Pix falou. Mostra o comprovante. É... Não, foi um gol bonito, que são aqueles gols que acontecem um em um milhão, acho que eu devo ter tentado umas duas vezes na carreira e conseguir naquele momento ter essa felicidade. Não, não bati esse papo com ele. Teve sorte o Luciano. Obrigado, Lucas. Obrigado, João. Antônio, só pedir mais uma foto de vocês três, só uma gentileza. Beleza. 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 Antônio. Antônio Brum falando agora. Brum, tudo bem? Boa tarde. Eu queria, primeiro, uma avaliação dessa janela de transferência. O Grêmio fez cinco contratações, não houve o anúncio do Rodrigo ali. Queria que também já falasse sobre a situação dele, por favor. Sim. Bom, obviamente, todos nós sabemos e já veio a público que a condição financeira do Grêmio, o que a gente encontrou, ela não era nada nem perto do que imaginávamos, principalmente porque se vinha de uma rotina em falar de superávitos que o clube vinha enfrentando. A janela do meio do ano não é a janela principal do futebol brasileiro, ou seja, a nossa janela principal em tempo de extensão, em número de contratações, normalmente é de janeiro. Acho que a gente já tinha feito um volume bem grande de contratações que fazia parte do projeto de reformulação do elenco, tanto de chegadas como de saídas. E essas seis contratações que a gente fez agora, elas vêm para complementar em posições. A gente não foi atrás de nomes, assim, ah, o fulano está livre, o outro está... A gente foi buscando dentro do nosso mapeamento o que a gente precisava para reforçar o time. Então, as contratações... Veio um jogador de força e velocidade pelo lado direito, um pelo lado esquerdo. Veio o João, que atua em várias funções no ataque, pode jogar de centroavante também. E a gente tentou reforçar em todas as posições. Acho que a nossa janela foi positiva. O tempo de janela nos prejudica muito, né? Justamente, a gente não entende por que a janela brasileira termina agora. E o tempo para a saída se estende um pouco mais. Porque, certamente, talvez o Grêmio pudesse ainda fazer mais alguns movimentos de jogadores que não se realocaram na Europa, ou de outros mercados, se ela fosse estendida um pouquinho mais. Mas, dentro do possível, acho que a gente atingiu o objetivo que tínhamos. O Eli está fazendo os exames para o anúncio oficial, mas já está em Porto Alegre e tudo certo. Bruno, até aproveitando essa deixa que tu deu sobre a possível extensão dessa janela, queria que tu falasse sobre os próximos movimentos. Porque a gente sabe que jogadores sem clube, sem contrato, ainda podem se transferir. Se o Grêmio ainda segue ligado nessas situações, se entre vocês, essas posições já estão preenchidas. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a possível saída do Breno. Porque a gente tem essa situação do Kaique chegando. Eu queria que falasse um pouquinho disso. Eu e o Luiz Wagner temos lista de tudo aqui no Grêmio agora. A gente tem a lista do sem contrato também agora. Mas eu não posso garantir de que possa vir mais alguém. Sobre as saídas, a gente está tentando suportar bem nessa primeira parte da janela. O Grêmio, pela questão financeira, às vezes pode ter que vender algum atleta, mas até agora a gente conseguiu manter praticamente todos. O Breno é uma situação que era uma vontade de jogador, depois do passaporte italiano. Não vemos problema em dar rodagem para ele, se entrar recursos para o clube. e acho que pode ser positivo para ambos os lados. Aqui. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Boa tarde. Eu quero saber sobre o Bitelo. Tem proposta nova pelo Bitelo? Ou proposta que esteja chegando, que vocês já têm uma sinalização? E se dá para garantir que o Bitelo, mesmo que daqui a pouco vendido, que ele fica pelo menos até o final do ano? A gente recebeu inúmeras consultas pelo Bitelo. Proposta oficial nova não tem nenhuma. A gente sabe que ela pode acabar chegando, por mais esse tempo de extensão de janela que temos. Eu não tenho como garantir nem que ele não vai sair, ou que vai ficar até o final do ano. Isso depende muito de que tipo de proposta chega, em que molde chega, em quais valores elas podem atingir. O que a gente vai sempre tentar fazer é o que a gente fez, já em outros casos ao longo da temporada, e sempre temos que fazer como dirigente do Grêmio, que é defender os interesses do clube, tentar manter nossos melhores jogadores, ou se inevitavelmente tiver que haver uma saída em valores que contemplam as expectativas do clube. É mais ou menos por aí. Boa tarde, Bruno. Depois dessas movimentações de reforços e saídas, eu gostaria de saber qual é o saldo da folha salarial do Grêmio, se ela aumentou ou diminuiu. A folha salarial do Grêmio, relativa ao ano passado, está de 23% abaixo do ano passado. Então, a gente conseguiu atingir o objetivo, que era fazer uma grande reformulação do elenco, o qual a gente considerava insuficiente para uma Série A, visto as dificuldades que o Grêmio enfrentou na Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda conseguimos ter uma baixa da folha. Equalizou muito ali com as saídas que o Grêmio teve e as chegadas, e ela está praticamente no mesmo nível que ela estava no início do ano. Então, tudo o que a gente fez foi dentro de uma responsabilidade, de um planejamento que nos é passado pelo presidente, pelo Conselho de Administração e pelo Márcio, nosso CEO. Bruno, boa tarde. Tem dois nomes aí que estão sendo muito falados pelo torcedor do Grêmio, um até por conta do Renato ter também tornado público o interesse dele, que é do Michael, que acabou acontecendo aí no final dessa janela. E outro nome é o do Rocher. O Grêmio efetivamente tentou a contratação do Rocher, agora mais para o meio do ano, ou foi alguma coisa no início da janela, na janela de transferências do verão? Como é que foram esses dois casos, Michael e Rocher? Obrigada. Bom, o Grêmio nunca fez proposta oficial pelo Rocher. O Rocher era um nome que no início do ano estava no nosso monitoramento, como vários outros que não vieram a público. E quando a gente contratou o Soares pelo fato dele ser o quinto estrangeiro, a gente não fez mais nenhum movimento buscando jogadores estrangeiros. Quando a regra mudou, a gente estava precisando reforçar o ataque. Então, nunca mais se falou no assunto Rocher e até... Eu sei que se tentou criar uma narrativa de que o Inter contratou o jogador que o Grêmio estava tentando contratar. O Grêmio nunca fez proposta oficial por ele. E me arrisco a dizer que pelos valores que ele veio para o Inter, eu não traria ele para o Grêmio. Sobre o Michael, a escassez de pontas no mercado, que foi uma dificuldade que encontramos, fez a gente não conseguir contratar o Michael. O Al-Rilau fez um esforço muito grande para manter o jogador, que passou inclusive para o reajuste de salário dele. Ele está ganhando mais agora do que ele estava ganhando no final da temporada. Infelizmente, foge dos valores que o Grêmio pode praticar. Apesar da vontade do jogador de atuar com o Renato, nossa vontade de tê-lo aqui ficou algo que não tinha como. A gente tentou inúmeras conversas, tentou no início do ano também. E infelizmente não foi possível, quem sabe num outro momento. Outro nome que foi bastante esquentado nos últimos dias foi o do Coronel. E ele acabou não vindo, não sei se pelo prazo, pelo curto tempo da janela. Mas qual foi a questão ali em relação ao jogador? O Matheus era um nome que estava no nosso monitoramento também. Ele tem uma característica de jogo bem semelhante ao do Lucas. Um atacante de um contra um, velocidade, com preferência pelo lado esquerdo do campo. E o Argentino Júnior aceitou a nossa proposta e o Tucumã não liberou. Por alguma questão contratual em que o Argentino Júnior não amarrou a volta do jogador caso houvesse alguma proposta. E é uma coisa que foge do nosso controle. O jogador queria vir para cá, não foi nem questão de prazo. Essa notícia que voltou à tona, que o Grêmio tentou na última hora, a gente não tentou mais. A gente tinha negativa já de que aconteceu dias antes. E a gente não pôde evoluir porque simplesmente, por uma questão contratual, como a gente faz muito aqui no Brasil, de quando o jogador enfrenta o seu atual clube, se tem um jogo ele não pode atuar, se tem uma proposta ele tem uma cláusula de retorno, ou uma indenização para que ele possa voltar ao seu clube, ela não havia no contrato dele. E o Tucumã, como time préstimo dele ao final do ano, optou por manter o jogador e infelizmente não teve nada que pudesse ser feito. Boa tarde, Bruno. Nos últimos dias surgiu a notícia do Kahneman poder ir para a Argentina, pagamento de multa, recisória. Esse assunto te preocupou? E se o Grêmio já procurou o Kahneman para tratar da renovação de contrato dele para o próximo ano? A gente recebe essas notícias, mas de forma oficial o Grêmio não recebeu nada. E a gente mantém conversas com o Kahneman no dia a dia e a gente tem intenção de manter o Kahneman para o ano que vem. Então, a princípio, isso é uma coisa que a gente ficou de conversar após o fechamento da janela, até porque a gente quer que o jogador permaneça, acredita que ele também quer permanecer, mas também, contra atualmente, se aparecer alguma proposta para ele, mundo árabe, algo assim, que seja irrecusável, como tem acontecido para alguns jogadores, a gente também tem que conversar com ele. Então, a gente ficou já ao término dessa janela, conversar para tratar dos próximos capítulos, mas a gente tem sim a intenção de manter o Kahneman no Grêmio. Bruno, boa tarde. Tu disse que a fotografia do Grêmio da Série B seria insuficiente para a Série A, e por isso vocês realizaram 19 contratações, agregaram 19 jogadores ao elenco. Alguns vieram sem custos, alguns vocês pagaram, e em contrapartida, em relação a vendas, vocês não fizeram nenhuma grande venda até o momento. O Grêmio vai precisar fazer alguma grande venda até o final do ano para suportar essa restante temporada? Em algum momento o Grêmio vai ter que fazer uma grande venda, né? Mas eu não posso te garantir se ela vai acontecer agora ou vai acontecer no final do ano. Isso depende muito de propostas que chegarem e dos próximos passos que o mercado vai oferecer. A gente tem que ser responsável e defender os interesses do clube e não queimar um ativo por questão financeira, né? Então, assim, a gente precisa entender bem esses movimentos. Em algum momento vai precisar vender, mas não sei se necessariamente nessa janela agora ou ao final da temporada. Bruno, boa tarde. A gente viu o Grêmio se movimentando principalmente no final da janela, né? Quatro contratações no último dia, no fechamento. Qual o motivo da demora do anúncio, do fechamento com os jogadores? Tinha outros jogadores no plano, como o plano A, esses eram o plano B, ou era a negociação mesmo? Qual o motivo? O que aconteceu? Justamente isso que eu expliquei no início da entrevista. A questão da janela se estender mais lá. Jogadores como o Eli e o João Pedro, por exemplo, que tem muito mercado na Europa. Os clubes, nos modelos de negócio que a gente fez, em que o Grêmio não tinha muito dinheiro, os jogadores abriram mão de coisas. O João, por exemplo, vem de empréstimo sem custo para o Grêmio. A gente precisou, até o último momento, usar a vontade do jogador para conseguir fechar. Porque os clubes de lá, às vezes, eles vão postergando essas conversas, e é um direito do clube para ver como o mercado vai se movimentar relativo a esses jogadores. Então, assim, não é que a gente não quis fechar antes, não teve como fechar antes, infelizmente, né? Quando tem um monte de dinheiro que está com a carteira cheia, tu vai lá e paga quanto te pedem e traz o jogador na hora, né? Que não era o nosso caso ali, né? Então, principalmente essas contratações que foram anunciadas no finalzinho da janela, foi porque a gente teve que forçar no final. Os jogadores queriam vir para cá e o clube chegou no entendimento de que teria que abreviar para os jogadores virem para o Brasil. E o Kaique foi uma reposição que a gente fez, em virtude da proposta que o Breno recebeu, né? Aproveitar essa pergunta para explicar, que é uma coisa que eu tenho recebido bastante. Ninguém contrataria um jogador porque ele mandou uma mensagem no Instagram para o dirigente, né? Eu até me sentiria mal de estar à frente do futebol do Grêmio se eu não conhecesse toda a carreira do Kaique, que é a seleção brasileira de base, um goleiro que foi revelado pelo Vitória, né? Porque era chamado de novo Dida. Com esse trabalho do Kaique, há muito tempo, até me chamou a atenção ele estar no Ipiranga, no Campeonato Gaúcho, desse ano, pelo potencial que eu vejo, não desmerecendo o Ipiranga de maneira nenhuma, mas assim, é um jogador que teve uma projeção enorme na sua carreira. E a gente monitorou ele ao longo de todo o Campeonato Gaúcho, e ele fez um grande Campeonato Gaúcho, inclusive oferecendo dificuldades extremas para o Grêmio nos jogos que a gente enfrentou no Ipiranga, defendendo o pênalti e tudo mais. Mas, realmente, alguns dias atrás, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram, dizendo que tinha um sonho de jogar no Grêmio, pedindo desculpas se ele estivesse invadindo a minha rede, mas que ele preferia pecar por excesso do que por omissão, e queria contar aquilo ali para mim, que tinha vontade de jogar no Grêmio, né? E acho que foi uma iniciativa bem bacana do atleta, acho que a gente tem que valorizar a coragem dele, e a vontade de jogar no Grêmio, mas ele veio por causa do movimento do Breno, e que a gente já monitorava ele há algum tempo, tá? Bruno, saindo um pouquinho dessa questão de mercado, falar do time, propriamente dito, porque o Renato é quem mais se manifesta com relação ao time, e eu queria pegar a palavra do departamento de futebol sobre principalmente esses últimos jogos do Grêmio, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo bem difícil na questão de abrir o placar e depois ter que saber segurar o Atlético. O jogo contra o Flamengo, que o Renato falou bastante sobre ele, mas também esse último jogo contra o Goiás. Parece que em determinado momento aquilo que se mostrava, se aparecia como um Grêmio apresentando um grande futebol, começou a ser muito mais marcado, começou os adversários entenderam mais o Grêmio. Eu queria uma avaliação do departamento de futebol sobre esse momento que o Grêmio viveu nas últimas partidas. Rafael, eu considero que o Grêmio é um time em formação, tá? Apesar de a gente estar já no sétimo mês de temporada, essas coisas vão se ajustando. Tem peças que chegaram, peças que saíram. No início do Campeonato Brasileiro, se tu lembra bem, a gente empatou com o Fortaleza e com o Bragantino e fizeram terra arrasada. O Grêmio já não briga mais para o Libertadores, o Campeonato do Grêmio vai ser outro. E o Grêmio rapidamente enganou uma sequência de vitórias e foi para a ponta de cima da tabela, a qual se mantém com um jogo a menos no G4. Então, assim, eu acho que essas oscilações podem acontecer. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Acontece com todos os clubes. Tu vê o Bragantino, vai fora e ganha do outro em casa, perde para esse. O Flamengo empata com a América Mineiro no Maracanã e vem aqui ganhando a gente pela Copa do Brasil. Eu acho que essas oscilações são normais. E acho que à medida que o time vai se consolidando cada vez mais, elas tendem a diminuir, mas num campeonato como o Brasileiro, a gente encara com normalidade. Está trabalhando no dia a dia e reforçando o time para que a gente possa evoluir cada vez mais. Bruno, nessa linha de time ainda que o Pfeiffer perguntou, o Renato chegou a dizer em dado momento que com o elenco, com esse grupo, até as contratações, obviamente, era difícil de ser campeão, de conquistar um título, de bater campeão. Com os reforços que chegaram, com essa reformulação final para essa última reta do campeonato, qual é a tua avaliação? Dá para ser campeão? Diogo, se a gente pegar o projeto do presidente Alberto Guerra no dia 1, ou no dia 0, que foi antes de vencer a eleição, a gente, graças a Deus, conseguiu cumprir todas as metas até agora. A gente almejava ser campeão gaúcho, a gente almejava devolver o orgulho para o torcedor, para o torcedor, para o Grêmio, que ele enchesse o estádio, o almejava ganhar a Grenal, a gente ganhou todos. E no projeto lá, estava escrito que a gente queria botar o Grêmio de volta na Copa Libertadores. O que já seria uma coisa muito difícil para um clube que vinha endividado numa segunda divisão. Se deixar, a gente vai enxergar, tá? A gente não está abrindo mão de ser campeão e a gente entra a cada partida visando o título. Mas a gente não pode gerar uma expectativa que isso depois gere uma frustração se o Grêmio conseguir uma vaga na Libertadores, tu me entende? Porque se no dia 1 me dissesse assim, aqui, tu vai ser campeão gaúcho, tu vai contratar o Soares, tu vai botar 50 mil sócios, tu vai vencer os Granais, e tu vai conseguir uma vaga na Libertadores. Eu acho que qualquer torcedor do Grêmio, nessa hora, teria assinado esse contrato que eu estou fazendo aqui na minha imaginação. Mas se deixar, elas vão chegar, tá? A gente está reforçando o time, a gente vai brigar até a última rodada e a gente está trabalhando pra caramba aqui para que possa chegar cada vez mais. A janela, ela fechou ontem. O trabalho de vocês nessa janela fechou ontem. Imagino que a partir de hoje já comece o imaginário da próxima janela. O trabalho, a gente sabe que é muito longo, o mapeamento. As observações. Mas levando em consideração aquilo que mais deu certo em 2023, no quesito contratações, que é Luiz Soares, e que se sabe que Luiz Soares fica no Grêmio até dezembro, e que em 2024 o Grêmio não conta com o Soares, o grande desafio hoje do Departamento de Futebol é começar a pensar num novo projeto, tão audacioso quanto, que deu tanto retorno quanto. Essa é a grande ambição sua, do Luiz Wagner, de todo o Departamento de Futebol, e também, talvez, o maior desafio para o ano que vem. Eu e o Luiz conversamos bastante aqui todos os dias no CT, e muito antes dessa janela se encerrar, a gente já tinha monitoramentos visando a janela do final do ano, a janela do meio do ano que vem, e a torcida pode ter certeza que, a partir do momento que essa janela fechou, nesse primeiro momento dela, que a gente sabe que outros movimentos podem acontecer, a gente já está trabalhando, visando a próxima, até porque eu acho que quem trabalha de forma antecipada sempre pode colher resultados mais assertivos lá na frente. E, com certeza, principalmente o Grêmio chegando a uma Libertadores, chegando a um título, a gente vai ter um fôlego maior para poder qualificar mais o time, tanto a saída do Soares, ou como de algum outro jogador, que vier a acontecer, a gente vai tentar repor da melhor maneira possível. Bruno, tu já falou aí sobre a chegada dos jogadores, com esse enragamento da janela, e praticamente vai ter um drama aí com a saída de alguns que podem chegar a propostas. Mas eu quero pegar o gancho sobre o Kaique, por mais que ele tenha mandado a mensagem para ti, e, enfim, acabou contratando, porque teve um movimento de saída do Breno, com a possibilidade de ir para a Itália. Mas o Rodrigo Eli, o movimento dele, o Grêmio já tem seis zagueiros no elenco, ele seria o sétimo. Tem algum movimento de alguma saída, de algum zagueiro, ou algum que possa não estar correspondendo agora, e possa ter que ser ele, ser essa substituição? O Grêmio tem seis zagueiros no elenco, mas dois zagueiros bem jovens, e um zagueiro, que é o Jeromel, que está no departamento médico, em fase final de recuperação. E o Grêmio tem jogado com três zagueiros, muitas vezes. Então, eu não considero sete zagueiros um número alto, acho que é mais uma alternativa que a gente ganha. O zagueiro está sempre também com questão de cartão, suspensão. A vida dele não é visando nenhuma saída. A vida dele é porque é um atleta que a gente considera extremamente qualificado, é um atleta identificado com o Grêmio, que fez questão de voltar aqui, e a gente não podia perder essa oportunidade. A gente tem interesse em um atleta pela qualidade dele, ele tem interesse em estar aqui no Grêmio, que é a sua casa, onde ele foi revelado, e acho que foi o casamento perfeito para esse retorno. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal. Quem quiser já pode ir lá para o campo, para o Jogo 30. Obrigado. Obrigado. Obrigado.